Eu tô sentindo a pôr Dueto Eu não tenho nada a dizer Você parece o currinho que acontece a vez Para as as pessoas entrando Você veio através do fogo a nosso Deus A emoção que me sinto Vem estar aqui Viver o fogão através do fogo Amigos para sempre O que eu posso envelhecer Eu não tenho nada a ver em qualquer das extensões Nas horas tristes nos momentos de trazer Amigos para sempre A emoção que me sinto Eu não tenho nada a ver em qualquer das extensões Nas horas tristes nos momentos de trazer O que eu posso envelhecer Você está longe Muito longe Eu não tenho nada a ver em qualquer das extensões Eu não tenho nada a ver em qualquer das extensões Eu não tenho nada a ver em qualquer das extensões Eu não tenho nada a ver em qualquer das extensões Minha lenda a ver em qualquer das extensões Não tenho nada a ver em qualquer das extensões Eu não tenho nada a ver em qualquer da extensão Você está longe O que é Deus? Não te esquece Filma nós aqui, porra Não dá pra dar a minha área, ó Só filma aí, é? Mas é mais forte, mas vocês já tem momentos que eu vi É verdade Amigos, nós sempre é o que nós vivemos Filma aí, meu Tem como tirar o que é E vai ver 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 Os momentos de prazer Amigos para sempre Amigos para sempre Que nós e você A primeira vez Essa é a sua resposta Todos os últimos momentos de prazer Amigos para sempre Final patriótico Amigos passam-se Não, não, não Já chega Já chega Vai, muda lá, vai o outro lá Que estudei ali, gente, é soprano Vai, olha Amigos passam-se Pois sai mesmo Amigos passam-se